Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, Matheus Conceição chegando na área nessa sexta-feira para trazer informações de utilidade pública para você e para toda a sua família. De ontem para hoje, Caixa Econômica Federal libera três benefícios para beneficiários. Veja quem recebe e Bolsa Família com novos valores. Fica comigo até o final que eu vou trazer todas as informações para vocês. Deixe o seu like, o seu joinha é importante, se inscreva no canal, comente, compartilhe, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem. Sem mais enrolação, vamos lá para as informações. Gente, olha só, ontem começou a liberação dos pagamentos do PIS, do abono salarial para os nascidos, para as nascidas em janeiro. Inclusive, eu trouxe ontem um vídeo relacionado a esse assunto do PIS, do abono salarial. E hoje está sendo liberado o valor dos dois benefícios principais para quem tem o cadastro único, além do BPC Luas, que é o Bolsa Família e também o Auxílio Gás. Bolsa Família e Auxílio Gás sendo liberado a partir de hoje. Hoje recebe quem tem o início final 1 e amanhã é a vez de quem tem o início final 2. Mas, Matheus, segundo o calendário, o início final 2 é somente na segunda-feira, dia 19. Mas, como sempre de costume, o pagamento é antecipado para sábado. Portanto, amanhã recebe quem tem o início final 2. Beleza? Uma informação importante. Para quem está naquelas regiões que foram atingidas por fortes chuvas, Rio de Janeiro, enfim, outras regiões do nosso país, você que já está acostumado, todos os nises do início final 1 até o início final 0 recebem no dia de hoje, dia 16, junto com quem tem o início final 1. Então, pessoas que estão nas regiões que foram decretadas calamidade pública e decorrência de fortes chuvas, etc., pagamento é antecipado para o dia de hoje. Os valores estão mudando muito porque existem pessoas que estão conseguindo emprego com carteira assinada ou alguém da família está conseguindo emprego com carteira assinada e o valor está vindo pela metade, no caso do Bolsa Família. Isso acontece porque aumentou a renda per capita e você entrou na regra de proteção. Por outro lado, existem pessoas que estão tendo uma diminuição no valor. Por exemplo, pessoas que tinham filhos de 0 até 6 anos, se o filho completou 7 anos, gente, aí não é mais R$150, é só R$50, tá? Então, o pagamento dos adicionais é feito conforme a faixa etária ali. Então, se a pessoa tem um filho ali, nasceu o filho, tem toda uma regrinha. Vamos começar desde a gestação. Está gestante, está fazendo ali o pré-natal, R$50. Gestante, teve ali o parto, né? Neném nasceu e aí tem o adicionado de R$50 para as lactantes durante 6 meses. Aí essa criança, até completar 6 anos, vai receber R$50, tá? Depois que vira de 100, vai receber R$50, quando eu fizer 6 meses. Aí até completar 6 anos, aí é R$150. Então, criança de 0 até 6 anos, R$150. Se fizer 7 anos, aí cai para R$50. E vai R$50 até aí completar 18 anos. O que acontece? Tem pessoas na família, né? Que no caso ali tem um filho e esse filho fez 7 anos. Não vai ser R$150, vai ser R$50. Tem pessoas que tinham adolescentes, jovens na família, que tinham R$17. Completou R$18, não tem mais o adicional de R$50, tá? Então, tem que ficar ligado aí, ligado nessa faixa etária. Fora a questão da regra de proteção e outras questões, tá? E tem gente que está recebendo a mais. Por quê? Porque ficou gestante, né? Porque, enfim, o filho ali nasceu, né? E aí vai receber, além dos R$50 das lactantes, vai receber ainda os R$150. Esses dois benefícios são cumulativos, tá? São cumulativos. Então, recebe os R$50 mais os R$150, tá? Eu fiz aquela divisão no início só para ficar fácil o entendimento. Mas, sim, as lactantes, além dos R$50, recebem também os R$150, que é para crianças de 0 até 6 anos. Se a criança nasceu, tem de 0 até 6 anos, sim, recebe os R$150. A grande questão é que os R$50 referentes às lactantes é somente durante o período de 6 meses que o governo considera o período para a amamentação. Beleza, gente? Auxílio gás também está sendo pago, salvo engano, o valor de R$102. Não são todos os beneficiários que recebem, somente aqueles que o governo colocou, né? O governo deu prioridade para algumas pessoas, alega que não tem orçamento para todo mundo. Então, não tem muito o que fazer, tá? Quem está recebendo o nosso lugar, maravilha. Quem não está recebendo, não tem o que fazer. Tem que esperar a boa vontade do governo de a gente colocar aí dentro do programa. Beleza, gente? Eram essas as informações que eu tinha para vocês nessa sexta-feira. Sextou, deixa o like aí para fortalecer. Se inscreva no canal, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem. Um beijão no seu coração, um forte abraço. Até o nosso próximo encontro. Valeu e tchau, tchau.